Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E, gente, Sophia, eu quero pegar-me, a gente olha isso pra mim falar. E vamos dizer como está no Guilherme. ... ... ... Codidão Codidão Contra a napeada Contra a napeada Sobidão A nossa garota O meuno Ele tem um benefício 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 A ter criação Ele tem um benefício A batistadora E a senadora A música Desculpe, mas essas substâncias não são necessárias para a saúde? Desculpe, mas essas substâncias não são necessárias para a saúde? Desculpe, mas essas substâncias não são necessárias para a saúde? Desculpe, mas essas substâncias não são necessárias para a saúde? Desculpe, mas essas substâncias não são necessárias para a saúde? Desculpe, mas essas substâncias não são necessárias para a saúde? Desculpe, mas essas substâncias não são necessárias para a saúde? Desculpe, mas essas substâncias não são necessárias para a saúde?